Um caminhão tombou próximo ao Rodoanel, na região da usina Santana. O motorista ficou preso nas ferragens e acabou morrendo. O acidente foi por volta do meio-dia no acesso aos bairros da região sudeste da capital. A carreta, carregada de calcário, havia saído do Ceará. O motorista vinha da BR-343 em direção a 316, quando o veículo tombou. O condutor acabou morrendo na hora. Há suspeita de que ele estivesse sem o cinto de segurança. Quando nós chegamos, já tinha uma viatura da polícia civil, aqui da área da usina Santana, que fica próxima. E já tinha essa pessoa, que já tinha tomado as primeiras providências, isolado o local. E quando nós chegamos, já tinha a informação de que o motorista estava em óbito. Apenas confirmamos ao chegar. Antes de a vítima ser identificada, a família foi informada por um morador da região. A informação é que uma pessoa local conseguiu o telefone dele, já acionou a empresa, o patrão do motorista, e alguns familiares também. Então, essas são as primeiras informações que nós temos. Então, seria do Ceará? A carreta do Ceará e o patrão dele também, segundo informações das pessoas aqui populares, é que é de Sobral. A empresa é de Sobral. A carreta estava sem um dos pneus e havia outro estourado, mas sem restos de material no local. Nesse perímetro do rodonel, também falta sinalização vertical. Para os moradores, esse é um dos fatores que tem aumentado o risco de acidentes no lugar. Porque além do balão ser muito curto, não tem sinalização. E aí só Deus sabe o que aconteceu, né? Infelizmente, mais uma pessoa perde a vida. A noite deve ser ainda mais complicado. Muito complicado, além da escuridão que é, ainda tem animais, muitos assaltos também, por não ter a iluminação, entendeu? Por ser mal projetado. E é muito perigoso esse balão, esse rodonel aqui da gente. Sobre a API 368, o Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí informou que a rodovia foi projetada com a finalidade de melhorar o tráfego de veículos na saída sul de Teresina. A interligação das BR 343 e 316 permite que o fluxo de veículos com carga pesada circule sem prejudicar e comprometer o trânsito na zona urbana da capital. No mês de abril, a UDR realizou a ação de melhoria com a recuperação dos dispositivos de sinalização no trecho com foco na garantia da segurança a todos os usuários desse trecho da estrada.